Fala galera, o Russock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação da vida de Tiranossauro Hex. Estamos aqui esperando e aguardando alguém cair nas nossas presas, nas nossas garras. Se bem que garras não, né? Porque a mãozinha do T-Hex aqui, a nossa mãozinha é minúscula, olha. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Então é mais também na nossa mandíbula, muito mais nela. Estamos aqui perto de onde era o meu território que eu havia saído até no episódio anterior. Ali na frente eu já tô vendo o Xantunga lutando com o Carnotauro. Ali, ó. Um tá ameaçando o outro. Opa, o Xantunga me enxergou aqui, já tá vendo correndo. Calma aí, Xantunga, ó. Calma aí, eu tô passando na manha. Vocês podem ver aqui que eu tô com 82%, então tá descendo bastante. Ó, já tão gritando pra mim. Provavelmente eles têm ninho aqui, não é possível. Mas eu vou tentar pegar aquele Carnotauro. Será que ele me viu? Vou ficar atrás dessa área, acho que ele não vai me ver. Aquele Xantunga tinha que fazer ele vir pra cá, né? Daí eu só dava uma nele, ele nem enxergar. Nem ia me ver. Tá o Camara ali, monstro do Lago Ness, passando. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ali, ó. Perfeito. Se prepara. Se prepara. O Carnotaurinho ali não viu. O Carnotaurinho ali não viu. Acho que ele não me viu ainda. Ó. Será que ele me viu? Não, não viu. Ele tá de olho no Xantunga. Ó, se prepara. Calma, ele não me viu. Ou viu. Não sei. Se prepara. Dois mil anos depois. Agora, 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 agora. Ah, já me viu, velho. Ou não. Não, vira pra cá, Xantunga. Nossa. Ateou o Xantunga. Agora, 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 agora. Já era, já era, já era, já era. Peguei, peguei, peguei. Ah, não consegui pegar, velho. O Xantunga quebrou a minha casa. Ah, ele tá sem estamina. Ou não? Não, tá com estamina. Xantunga quebrou a minha caça, velho. Volta aqui. Vai pra... Eita, temos... Ó, aqui, os paques correndo. Ih, já era. Coitado, os paquizinhos. Ia ser bom a gente pegar um paque, na verdade. Caraca, olha a loucura. O que tá acontecendo aqui? Ih, deitou. Ih, deitou ali, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. Isso aí. Acho bom mesmo. Acho bom mesmo. Caraca, ele tá muito machucado. Vamos comer aqui. Eu só tô olhando pra ele, porque vai que ele queira... Ah, ah, ah. Ó, o outro aqui me dando cabeçada. Que isso? O cara me dando... O cara me dando cabeçada aqui. Vai pra lá, bicho. Morri. Já era. O cara me dando cabeçada aqui, ó. De certo, eu devo ter... Eu não, né? Quem atacou esse paquicefalo aqui foi o Camara. Eu só tava em volta tentando pegar o Carnotauro. O cara deve ter achado que fui eu, sei lá. E aí foi meio que se vingar da mulher dele. Eu não sei se aquele ali, na verdade, era fêmea e esse é o macho. Não faço ideia. Deixa eu só tomar água aqui agora um pouquinho. Vamos lá. Pronto. Perfeito. Aí, ó. Ah, eu queria ter pego o Carnotauro, porque ia durar mais um pouquinho a carcaça dele. Ia durar bastante. Bem mais do que os paquicefalos. Coitados os paquicefalos, sério. Coitados os meninos, velho. Coitado. Eu praticamente não fiz nada. Praticamente. Porque quem atacou foi o Camara. Deitei do lado aqui. E agora a gente fica aqui, né, guardando. Nossa comidinha. Olha os alossauros ali. Ih, os alossauros do episódio anterior, na verdade. Ih, acho que eles vão pegar o Carnotauro, hein. Ou, de repente, o Xantunga. Aqui não é mais o meu território, né. Então, eu só tô de passagem. Só tô de passagem. Vamos ficar observando aqui. Enquanto os alossauros estão tramando aí pra tentar caçar. Não sei quem. Pode ser o Xantunga ou pode ser o Carnotauro. Tô vendo agora um filhotinho de Xantunga. Olha que legal. Filhotinho de Xantunga. Então, eles têm um ninho, de fato. Muito interessante. A carcaça aqui do Pax Cefalossauro 2 já acabou. Os alossauros ainda estão em volta. Mas, pelo que parece, eles estão saindo. Os Xantungas conseguiram defender o filhote. Na verdade, eles nem atacaram muito. Eles só passaram ali. Deram umas ameaças e saíram. E agora estão indo embora. Eu não sei se eu sigo eles, já que eu não tenho comida nenhuma. Eu também não tô morando aqui. Então, vamos caçar, galera. Vamos lá. Vamos atrás. Eu tô 100% agora também de fome. Também 100% de sede. O que a gente pode fazer, então, é ir atrás deles e ficar seguindo até a gente conseguir chegar em algum... Conseguir chegar perto deles ou, se não, conseguir chegar em algum local para a gente se estabelecer. Vamos sair aqui. Adeus, Xantunga. E olha lá o Maia. Tem o Maia ali correndo. Chegou o Maia. Agora que eu saí. O Maia é interessante a gente pegar. Dá bastante carne. Bom, enfim. Vamos seguir aqui. Vamos ir atrás desses alossauros. Bora. Os alossauros devem estar impacientes. Só queria pegar um deles. Sério. Só um. Eu estou seguindo eles que nem um Nemesis. Eu vou andar tranquilo. Não preciso me apressar. Eles entraram no mato agora. Devem estar pensando em alguma emboscada de repente. Ou, se não, devem estar apavorados. Pode ser, né? Acabei de perder o rastro. Olha que legal. Vamos utilizar o meu nariz. O meu faro. Vamos ver se a gente localiza as pegadas. Deixa eu ver. Aqui, ó. Foram para cá. É, foram para cá. Perfeito. Achou que ia me despistar? Quase. Quase me despistou. Mas não. Vocês estão vindo para cá. Aí, ó. As pegadas não mentem. Vamos seguir aqui. Vamos continuar. Mas voltaram. Interessante. Vamos seguir aqui. Ali estão eles, ó. No meio da água. Perfeito. Ai, como eu quero pegar um deles. Eu estou com 97%. Não é muito. Mas. É. Não adianta, galera. Não adianta. Não estou com fome. Não tem por que caçar agora. Olha lá. Ih, correram todos. Já era. Botei para correr eles. Nossa. Tem outro lá, ó. Tem mais um alossauro ali. De boa. De bobeira sozinho. Mas eu queria pegar aquele grupo. Coitado dos caras, velho. Sério. Olha o camarada só deitando. Olha que bonitinho. Beleza, então. Vamos deixar eles. Não tem o que fazer. Não tem. Eles são muito rápidos. E eu não vou conseguir perseguir eles por muito tempo. Daqui a pouco vai ficar de noite, aliás. Olha ali, ó. Olha lá. Estou indo atrás. Ih, o grupo de alo está indo atrás do outro alo. Coitado. Olha lá o alo correndo ainda. Calma. Relaxa aí. Opa, outro Chantung. Caraca, que susto, velho. Passou na minha frente. Relaxa aí, Chantungão. Só estou de passagem. E eu também não quero pegar vocês. Quero pegar outros. Menores. É, eles fugiram lá. Foram embora. Perdi os alossauros. Perdi completamente eles. Não tem problema. Vamos sair daqui do nosso território. Já antigo território, na verdade. Vamos sair. Vamos dar uma banda. Vamos para lá. Vamos para a praia. Depois de muito andar, finalmente eu cheguei aqui na praia. Vou apertar N já. Eu estou vendo uma coisa no meio do mato ali correndo. É um filhote de Triceratops. Coitado. Eu não vou atacar ele, claro. Porque eu não estou com fome, então. Não tem por que eu fazer isso. Eu acho que eu só vou... Só quero ver se é mesmo um filhote de Triceratops. Ou é o Diablo Ceratops. Eu não tenho certeza. Ali tem ele, ó. Parece. Parece ser um filhote de... Parece ser um filhote de... É um filhote de... Não tem. Não sei. Acho que é Triceratops mesmo. Deixa eu correr aqui, ó. Vamos lá. Sim, eu estou gastando estamina só para olhar. Exatamente. Vamos ver. Ok. Mandei amizade. O que é que tu... Cara, eu dou duas mordidas nesse bicho. E ele... E ele cai. É sério? Ele vai querer me ameaçar? Ele tentou me dar uma cabeçada, né? Beleza. Vamos deixar ele. Vamos sair. Podia atacar ele? Podia. Na real. Mas eu não estou com fome. Não com tanto, na verdade. Então vamos deixá-lo. Duas mordidas eu consigo deitar ele, mas... Vamos deixar quieto. Não tem porquê. Não agora, né? Pelo menos. Vamos lá. Já está ficando de noite também. Vocês podem ver que o sol já está se pondo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar no meio do mato aqui, ó. E vamos dormir. E esperar o próximo dia. Vamos lá, então. Deixa eu só entrar aqui. Descer aqui mesmo. Aqui é um lugar bom. Bem escondido. E bem tranquilo. Valeu, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri